Alguns dados que recebemos já agora, logo depois do Ciro, para você perceber o que significa a Fundação Nazaré de Comunicação, da qual você é o grande patrocinador, patrocinadora. Dados de acesso aos serviços do portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Semana passada, nós abrimos um novo formato deste nosso portal. Tivemos, nesses dias do Ciro, 39.221 acessos ao portal da Fundação Nazaré de Comunicação. 17.933 pessoas acompanharam ao vivo na TV online a transmissão completa do Ciro pela Fundação Nazaré de Comunicação. 5.372 pessoas acompanharam a transmissão pela rádio Nazaré FM do nosso Ciro. SMS, celular com mensagem de texto, 3.400 recebemos neste período. Recebemos 793 mensagens eletrônicas de e-mail. O Facebook da Fundação teve 43.240 publicações visualizadas. Visualizadas e o Twitter. Neste final de semana do Ciro, nós tivemos 642 novos seguidores da Fundação Nazaré de Comunicação. Já tínhamos muitos, mas crescemos. Eu quero terminar esta conversa com o meu povo, dizendo a você, está vendo que vale a pena? O pós-Ciro é evangelização, é formação, é vida de igreja. Obrigado, porque você participa deste caminho conosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.